Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação você vai acompanhar as fases e a metamorfose da borboleta mais maravilhosa que existe, você. Agora, vamos começar. Sente ou deite em uma posição confortável, relaxe o seu corpo, feche os seus olhos, inspire profundamente pelo nariz, segure um pouquinho e solte. Vá respirando e observando a sua respiração, observando o ar que entra e que sai do seu corpo, a temperatura do ar que entra e que sai e os movimentos do seu corpo. E vá deixando o seu corpo relaxar mais e mais a cada segundo, a cada respiração. Muito bem, na escuridão, atrás de suas pálpebras, vai surgindo um ovo do tamanho e cor que você desejar. Esse ovo está começando a rachar. Lentamente, as rachaduras em sua superfície vão aumentando, aumentando, até que ele se quebra totalmente. E de dentro sai uma lagarta. Essa lagarta vai rastejando lentamente por um jardim. Mas nenhum outro animal, nenhuma flor, nenhuma planta quer se aproximar, conversar ou fazer qualquer contato com essa lagarta. Eles pensam que ela carrega veneno, que ela vai estragá-los e todos têm medo de encostar ou se aproximar dela. A lagarta vai se movendo triste e solitária pelo jardim, tentando conversar com alguma flor, com alguma libélula, abelha, com algum peixinho dentro do lago, mas ninguém lhe dá atenção. Então, a lagarta vai se movendo até um caule jogado em um cantinho e ali ela começa a chorar. Mas ela começa a colocar para fora toda a sua tristeza, todos os seus traumas, tudo o que lhe faz mal. E tudo isso ela põe para fora em forma de uma linda seda. Você vê todas as tristezas e problemas da lagarta saindo em formato de seda. Mas você vê que tudo o que sai dela é seu, você vê os seus próprios problemas, as suas dores, suas mágoas, ressentimentos, seu estresse, sua ansiedade. Tudo o que te faz mal, que te incomoda, está saindo dessa lagarta em forma de seda e ela vai construindo um casulo ao seu redor, se afundando e afundando, se afundando em toda essa seda e desaparecendo dentro deste casulo. O casulo agora escondeu toda a lagarta, ela está presa lá dentro. Mas ela está usando toda essa dor para se fortalecer, ela está se transformando lá dentro. Você se visualiza dentro do casulo agora, no lugar da lagarta. Você está envolto por toda a seda que são suas dores e seus problemas. Você está aqui no escurinho, permitindo a sua própria transformação. Você sabe que você não é essas dores e você está pronto para deixar tudo isso para trás. Então, você sente tudo isso ficando para trás e você vai começando a ver uma luz em algum lugar. Você diz, eu deixo meu passado para trás. Eu estou pronto para me livrar das minhas dores e traumas. Eu agradeço pelas dificuldades que me trouxeram até aqui e agora as deixo ir. Eu estou pronto para um novo começo. Eu estou pronto para um novo ciclo. Eu estou pronto para uma nova e melhorada versão de mim mesmo. E então, você abre os seus braços com força, com vontade, dentro do casulo. E começa a empurrá-lo com força, soltando todas as dores, todos os problemas, todas as dificuldades. Empurrando tudo isso para longe. E você vai abrindo espaço com os braços. Aos poucos, você vai vendo a luz ficando maior e você pode sentir o ar puro chegando em seu nariz. E então, você observa que pode, enfim, sair do casulo. Você sai dele e percebe que seus braços abertos, na verdade, são lindas asas. Você olha para os lados e vê suas lindas asas começando a bater agora. Sinta o voo, o friozinho na barriga com o impulso. Você está voando. Observe as suas asas aos seus lados. Qual o tamanho das suas asas? Qual o seu formato? elas vão batendo para cima e para baixo, para baixo e para cima. E você vai levantando o voo. Você se sente novo, forte, leve, pronto para viver uma vida incrível e maravilhosa. Você observa que todos os seres que antes te desprezavam quando você era lagarta, agora olham para você com admiração, encantados com a sua beleza, com a sua suavidade, com você. Sua beleza única, exótica e encantadora. Mas isso não importa agora, porque você está bem com você mesmo e é isso que importa. Você não precisa da opinião ou aceitação dos outros. Você está bem, está tudo bem e você pode voar agora por todo esse jardim e para onde quiser. Suas asas te levam aonde você quer ir e você é livre. Voe, borboleta. Voe longe. Vá voltando agora sua atenção ao momento presente, sentindo o ambiente ao seu redor. Mexa. Mexa devagar os dedos das mãos, dos pés e quando se sentir preparado, abra os olhos. voos. Muito bem. Você agora é uma linda borboleta, pronta para alçar lindos voos e conquistar tudo o que desejar. muito obrigada pela sua presença aqui comigo. Namastê. Amen. Legenda Adriana Zanotto